A confiança tá fluindo, eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça, quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu me orgulho em queda livre, com você crio coragem Aceito qualquer desafio e qualquer coisa na bagagem Eu confio em você, de olhos fechados posso ver honestidade Tenho um ser humano, tá difícil de encontrar Hoje em dia igual a ti, considere-se A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo, o olhar mais sincero O meu certo seguro, a pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo, o olhar mais sincero O meu certo seguro, a pessoa mais linda do mundo A confiança tá fluindo, eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça, quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu me orgulho em queda livre, com você crio coragem Aceito qualquer desafio e qualquer coisa na bagagem Eu confio em você, de olhos fechados posso ver honestidade Eu confio em você, de olhos fechados posso ver honestidade Se eu confio em você, de olhos fechados posso ver honestidade Hoje em dia igual a ti, considere-se A pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo, o olhar mais sincero O meu ponto seguro, a pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo, o olhar mais sincero O meu ponto seguro, a pessoa mais linda do mundo Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo